Me solta, hein! Me solta, me solta! Felipe! Vá! Vá! Você vai embora agora! Sai daqui, não vou demais! Vá! 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 Você concorda comigo que pode ter sido ali sem que estou com fogo? Não sei mais de nada, velho. Mas não vou acusar ele sem prova. Bem, é verdade. A gente não pode acusar ele sem prova. Mas o que deu a entender foi isso. A gente tem que investigar isso aí melhor, velho. Não pode ficar assim, não. Concordo. Caio! Oi! Faz um favor pra mim. Passo! Vá lá dentro e chame Felipe aqui pra fora. Tá bom! Puto. Não vai para fora. E a fora? Para fora. Vai para fora! E a fora? Vá lá dentro! Tá bom! É a fora. Vá! Vá! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ficar assim não. Eu vou embora, mas eu volto. Ai, ai, ai. Esse é o atalho achando que poderia me vencer numa briga. Você é muito papaca mesmo, você, hein, calma. Por isso que vocês fizessem que eu não gosto nem de você, nem de Felipe, nem de Caio. São três merdas. Você, Felipe e Caio. Então eu vou te contar um segredinho. Foi eu que senti essa porra aqui. Sim, foi eu sim. Sei que você não está escutando, mas... Dá prazer olhar na sua cara e falar a verdade. Eu queria que vocês todos morrissem naquele incêndio. E não vá pensando que fui só a primeira não, porque eu vou me vingar de vocês dois. Hoje não, mas breve. O pau no rego do Caio não me chamou pra nada. Caio é. Caio é! Caio é! Caio é! Cadê esse Caio é? Eita porra o que foi? Caio é! Caio é! Caio é! Caio é! Caio é! Não importa a forma? O que aconteceu? O que aconteceu?